Papaya Os negros do sul estão chegando Suas guitarras na mão Os negros do sul estão voltando Com sua melhor percussão Os negros do sul estão chegando Suas guitarras na mão Os negros do sul estão voltando Sua melhor percussão Síncopa, contratempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Síncopa, contratempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Corongueia, corongo congada Está na veia, no coração da aldeia Petrida, moçada, petrida, moçada Papaya, paparapapáia Papaya, paparapapá Papaya, papapapáia Papapáia, papapáia Vai contigo! Negros do sul tão chegando Com suas guitarras na mão Negros do sul tão voltando Com sua melhor percussão Negros do sul tão voltando Com suas guitarras na mão Negros do sul tão voltando Com sua melhor percussão Síncopa, contratempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Síncopa, contratempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Corongueia, corongo congada Está na veia, no coração da aldeia No ventre da moçada No ventre da moçada Paparapapáia Paparapapáia Paparapapá Paparapapáia 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 Mataram os negãozinhos Mataram e os deixaram sozinhos Foi numa noite de 14 de novembro Emboscada a farrapa Hoje não se comemora mais Chora-se os ancestrais E para aqueles que não sabem Da verdadeira história Que não se conta nas tradições Está marcada na memória Nas terras e nos seus rincões Assumam a responsabilidade De tamanha brutalidade Das almas traídas e filhadas Lanças em busca de liberdade Paparapapáia 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 Paparapapá Te mexe com esse ritmo e isso é porongada 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 Síncopa, contratempo, ponto de aumento e muitas pausas pelo ar Síncopa, contratempo, ponto de aumento e muitas pausas pelo ar E aí